Maluxira, Partido Liberta Povo Aileba, PLPA, promete ser para a importação Aiham, Rússia, Railior. PLPA, Mós, se realiza compromisso político, né? Banjira, Retan, Fiar, Rússia, Povo e a eleição parlamentar, Tina, né? Vice-presidente, Partido Liberta Povo Aileba, Ana Barbosa, Varela, Rato, Promeça, né? Banjira, Halau, Campanha, Badal, Rato, Rato, Tipo, Comício, Iraldea, Marussa, Suku, Seloy, Malere, Posto Administrativo, Eleu, Vila, Município, Eleu, Sábado, Fim, de Semana, né? Ana Barbosa, Varela, Rato, Tietem, Banjira, Povo, Fiar, Iria, Eleção, Parlamentar, Tina, né? PLPA, se realiza para a importação Aiham, Rússia, Railior, ou de reduz dependência timor-leste para o produto estrangeiro. Líder política, Fetone, Informa, Banjira, Caruco, Nia, Parlamento Nacional, PLPA, setou prioridade para o setor de agricultura, que valoriza e garante sustentabilidade para a produção Aiham e a Railara. Para o PLPA, o PLPA é um programa especial para o povo Aileba. A agricultura, Sira, Niniato, Sonatar, Baracla, Halimar, e também a fabricação da Railara, e também a impede a alícamitão que tem a raça, e também a gente tem a raça. A gente tem a raça, o militante, Sira, PLPA, a Nia, Sira tem que votar confiança para a PLPA. A gente tem que votar confiança para o povo Aileba, e também a gente tem que votar confiança para o povo Aileba. A gente tem que votar confiança para o povo Aileba, e também a gente tem que votar confiança para o povo Aileba. A gente tem que votar confiança para o povo Aileba, e também a gente tem que votar confiança para o povo Aileba. A gente tem que votar confiança para o povo Aileba, e também a gente tem que votar confiança para o povo Aileba, e também a gente tem que votar confiança para o povo Aileba. A gente tem que votar confiança para o povo Aileba, e também a gente tem que votar confiança para o povo Aileba. Tchau.